Babi e Deolane trocam farpas após volta da atriz Exatamente, que bom, mas é que eu ouvi muita coisa Exatamente, mas eu falei, deve estar doendo, então não Eu falei, então eu agradeço de coração, muito obrigada Agradeço de coração, Deolane, valeu No início da tarde de hoje em A Fazenda 2022 Babi voltou para a sede do reality rural após passar quase dois dias no rancho Deolane, que estava dormindo quando a atriz retornou, foi parabenizar a rival A atriz disse que viu e ouviu tudo no rancho É que eu ouvi muita coisa, mas eu falei, deve estar doendo, né? E a advogada negou que se doeu com a volta da peoa Está não Babi continuou Não? Então eu agradeço de coração Deolane, muito obrigada, valeu E Deolane continuou O seu deve não estar Bia, Pétala e Moranguinho também não ficaram felizes com a volta de Babi e lamentaram no quarto E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri